Observar a vida e transformá-la em poesia. Foi assim que Jorge da Cunha Lima reuniu poemas no livro Troia Canudos, lançado ontem na Livraria Cultura. Você está nesse lançamento hoje, mas participou de um mais antigo até. É do Véspera de Aquários, há 40 anos, e estou aqui, graças a Deus, prestigiando o meu amigo, grande poeta, Jorge da Cunha Lima. Temos aí um hiato de 40 anos da publicação do seu último livro, mas não é um hiato na sua vida em relação à poesia, né? A poesia foi o que organizou um pouco o caos, que é a vida de todo mundo. Quer dizer, a gente começa com as descobertas, se apega às oportunidades, e depois a gente lamenta as perdas, né? E a poesia, de uma certa forma, é a síntese de tudo isso. A gente tem neste livro histórias das suas referências, né? É muito interessante fazer poesia nessa idade, em que você tem uma visão tranquila dos fenômenos da vida, entende? Eu penso do Jorge como um poeta nascido, que não para de fazer poesia, na vida dele é uma poesia. E é um ótimo exemplo para todo mundo, né? Quando você pensa que você não está mais afim de produzir, você fica lá, trabalhinho de formiguinha, escrevendo todos os dias de manhã, e saiu mais uma obra. E esse é o resultado de anos de reflexão, de poesia, e trata de temas importantes, de esperança e de violência, né? Que são características do nosso tempo. Poesia para quê? Poesia para a alma. Para fazer uma companhia, pois, gente. A vida é cheia de perdas e a poesia é uma vitória definitiva contra a perda. A vida é cheia de perdas e a poesia é uma vitória definitiva contra a perda.